Curta na Polivox o texto de Túlices e Vilaça sobre a canção Ciranda do Aborto, delogiado disco encarnado de Jussara Marçal. O crítico musical Marcos Lacerda vem se destacando na Polivox por escrever textos elaborados sobre novos cancionistas da música brasileira. Eu já havia escrito sobre Léo Cavalcante, seus dois primeiros discos, e agora escreve uma nova resenha sobre o disco de Rodrigo Amarante, Cavalo. Na segunda coluna do cantor e compositor Romulo Froes, ele escreve sobre a nova canção da Copa, estrelada pelo rapper Pitbull, por Jennifer Lopes e Cláudia Leite. Na canção da Copa We Are One, Romulo critica sua falta de afinidade com a riqueza e complexidade da música brasileira, e ainda conta uma história deliciosa sobre o megalomaníaco projeto de Luiz Caldas de lançar dez discos ao mesmo tempo, cada um dedicado a um ritmo brasileiro. Veja, curta e ouça na Polivox. Aplausos Aplausos